Salve, salve, nação youtubense! Meu bom dia! Ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Vamos aí, gente! Mais um dia desse evento do Kombi Clube Indaiatuba aqui no Ringos Camping. Onde tivemos aquele flashback, que foi até bem tarde da noite. Hoje, sabadão, hoje é domingo, dia bonito, sol já está começando a apontar aqui. Por enquanto, só os passarinhos a gente está ouvindo. O pessoal ainda está todo dormindo ainda, né? E a noitada foi boa ontem. Então, estamos aqui, caminhando. E depois a gente vai mostrando mais um pouquinho do nosso dia a dia daqui no Camping. Tá bom, galera? Um bom dia para vocês. Forte abraço. Que Deus abençoe os lares de vocês. Fiquem com Deus! Então, até já! Mais tarde a gente volta para mostrar um pouco mais do último dia, né? Deste evento maravilhoso. Que só sucesso, né? Só sucesso, muita diversão, muitas amizades. Isso que é bom, né? Fazer bastante essa amizade. Comunidade aqui, que todo mundo se ajuda, todo mundo se juntam. Já tem um pessoal acordando, gritando. Hoje é o último dia. Então, hoje a turma vai começar a acordar um ou outro aí. Mais cedo para aproveitar o dia, né? Já que o dia está... Esse domingo, né? Esse domingo acordando aí, já com esse sol começando a bater aqui, né? Mas está aí, gente. Um bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Até já! Daqui a pouco a gente volta. A gente coloca na mão de Deus, porque Ele é o que pode fazer, tá? Então, Senhor, leve todos em paz, leve todos em segurança, Pai. Se menos como está as estradas, mas que os teus anos estejam sobre cada carro aqui que vai sair, cada família que vai sair, Senhor, para guardar, para levar em segurança para o seu lado. Senhor, e assim, prepare. Já peço, Senhor Deus, prepare uma nova data para que nós possamos estar todos juntos nos alegrando. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos agora amizar o Pai Nosso. Isso. O bom é a gente fazer uma corrente de mão, todo mundo dado aqui, se a gente puder, cara. Vamos ficar atendido, todo mundo. Vamos buscar lá, pessoal. Vamos lá, vamos usar a mão aqui, todo mundo. Vamos fazer uma corrente. Vamos lá, viu? A pedra continua. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O grande artista fica quietinho no canto, fazendo arte. Então, está aqui, um grande artista. Depois vocês entram lá no story dele lá. É um pulo na estrada. É um pulo na estrada, que ele está ali, é um grande artista. Visitam lá a página dele também, lá no Instagram. No Instagram, que é um pulo na estrada, que é um pulo na estrada, gente. Facinho de achar. Só colocar um pulo na estrada, vocês já acham... Acham, 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 acham ele. É, um grande artista, gente. Está aí, galera, pessoal, amigo da gente, indo embora. Gente, boa viagem. Vamos com Deus. Então, gente, vamos com Deus. Boa viagem. Tchau, próxima. Companheiro da gente. Doblouzinha. Então, tchau, gente. Vamos com Deus. Até a próxima. Vamos, meu querido. Vamos com Deus. Boa viagem. É isso aí, pessoal. Pessoal já indo embora. E nós ficando ainda por aqui. Então, está aí, gente. É a hora da despedida. Vamos com Deus. Obrigado a hora da galera se despedirem. Muita gente já indo embora. Pessoal aqui de Americana, meus vizinhos. Muita gente já estão se arrumando também. Chegando e pegando no mundo. Está aqui meus vizinhos, gente. De Americana. É isso aí. É isso aí, pessoal de Americana está aqui, galera. Tamo junto. Pronto, ó. Pronto. Pronto, ó. Não, tem mais. Olha ali em cima da mesa, mano. Só segunda-feira. Só segunda-feira. Só segunda-feira. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto. aqui domingos, ajeitando as coisas, o tempo começando a querer chover, mas já estamos com as coisas já com 90% tudo organizado para sair, estamos dando os últimos ajustes aqui, então está aí meu povo, foi um evento maravilhoso, todos esses dias, quero agradecer primeiramente a Deus por nos proporcionar dias maravilhosos aqui, agradecer a todos também que participaram desse evento, os organizadores, o pessoal do camping, agradecendo a todos por nos proporcionar também esses dias de festa que foram maravilhosos, então está aí meu povo, meu bom dia para vocês, meu boa tarde, meu boa noite, não sei que hora que vocês vão estar vendo isso, tá bom gente, forte abraço para vocês, até o próximo evento, se assim Deus nos permitir, então está aí gente, abração para vocês, fique com Deus, fui!